Bom dia, minha gente! Vamos fazer hoje um bolinho para tomar o cafezinho da tarde. Esse bolo vai levar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 3 colheres de óleo, 2 ovos, 2 colheres de manteiga e também vai levar 2 tangues, um de abacaxi e o outro de morango. Vai levar 1 a 2 colheres de fermento royal, 2 colheres e água, e água morna para fazer. Então, vamos agora ao modo de fazer. Bem, aqui nesse pote já tem 3 xícaras de farinha. Agora eu vou colocar os ovos. É 3 ovos, mas eu vou colocar 2 porque eu já tinha só 2 aqui. Então, vou colocar 2 ovos. Vou colocar a manteiga, 2 colheres de manteiga cheia. Aqui tem 3 colheres de óleo. Vamos mexer, né, tudo. E aqui na farinha, eu já coloquei uma pitadinha de sal, tá? Agora vamos colocar o açúcar. Vamos misturar todo o açúcar. Vamos misturar o açúcar. Agora vamos colocando água aos poucos, até ficar bem consistente. Depois que a massa estiver amassada, eu vou colocar por último o fermento. De 1 a 2 colheres de fermento royal, de boa. E vou separar a massa, depois de batida, eu vou separar em duas porções. Uma eu vou deixar nesse aqui, e a outra eu vou deixar nesse potezinho aqui. E depois vamos misturar. Numa eu vou misturar o tango de morango, e na outra eu vou misturar o de abacaxi, tá bom? Vamos lá agora começar a fazer o bolo. Começando, colocando a água, um pouquinho de água, vamos mexendo. Já bati a massa toda aqui nesse pote aqui. Agora eu dividi em duas porções, a metade nesse e a metade nesse outro. Então agora nós vamos começar a colocar o sabor. Nesse aqui eu vou colocar o tango de morango. Um pacotinho de tango de morango. E vou bater com uma colher bem batidinha aqui, misturar bem. Bem misturado, que ele fique. E nesse outro aqui, eu vou colocar o tango de limão. De limão. Vou pegar outra colher e vou mexer bem também. Tango de limão nesse aqui. Deixa eu ver. Aliás, tango de abacaxi. Desculpa gente, eu tô com o limão na cabeça. Tango de abacaxi. É um tango de morango e um tango de abacaxi. Vamos misturar bem. Um e outro. Depois de bem misturado, que eu bater bem, eu vou colocar nessa forma. Uma camada e depois a outra. Bem, agora eu vou colocar primeiro a massa que eu fiz com o morango. Um tango de morango. Eu dividi em duas porções. Um tango de abacaxi. Um tango de abacaxi. Um tango de abacaxi. Um tango de abacaxi. Uma forma menor. Que os bolos ficarem mais bonito, né? Pronto. Aqui tá a primeira de morango. Agora eu vou botar a de tango de abacaxi. Abacaxi. Gente, eu acho que no início eu falei em limão, mas não é limão, é abacaxi, tá? Troquei aqui o negócio. Agora vamos essa aqui de abacaxi. Vamos colocar em cima dessa. Vê que a receita não dá trabalho. É uma receita bem fácil de fazer. O outro bolo eu fiz com três sabores. Esse aqui vai ser com dois sabores. É um bolo simples para a gente tomar um cafezinho. Não tem nada de sofisticação. Um bolo que sai barato, com as coisas bem acessível o preço, né? E é isso aí, ó. Vamos misturar aqui. Podia ser mais um pouco de farinha por causa da forma. A forma é muito grande. Vamos lá. Agora eu vou dar uma emparelhada aqui. Vamos mesclar um pouquinho ele. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer assim para ele mesclar um pouquinho, né? Ele fica mescrado. Podia ter sido mais sarinha, né? Mas... Olha aí como ficou. Podia ser mais farinha, né? Mas não deu. Botei essa aqui. Agora eu vou botar assar a 200 graus. Aliás, em 180 graus. De... 30 a 40 minutos. Depois eu digo exato o tempo que levou. Olha aqui. Ficou pronto o bolo sabor abacaxi e morango. Levou 40 minutos no forno elétrico. A 180 graus, tá bom? Vamos ver como é que ficou agora. Ficou bem assadinho. Eu deixei esfriar para depois retirar do forno. Vamos ver como é que ficou os pedaços. Hum... Olha aqui como ficou. Ai, que bonito ficou ele, ó. Amarelinho o abacaxi e o de morango por dentro. Olha ali que lindo ficou esse bolo, ó. Vamos ver outro aqui para ver outra fatia. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha ali, ó. O moranguinho. Ai, ficou muito lindo. E bem macio, bem assadinho. Vamos ver o gostinho que ficou, né? Vamos ver o sabor agora. E vamos pegar esse sabor aqui, ó. Hum... Gente, muito delicioso esse bolo. Ficou bom demais. Bem assadinho. Olha aqui por dentro, gente. Bem assadinho, bem assadinho. Gosto do morango, do abacaxi. Mas bom demais. Hum... Se vocês gostarem desse bolinho, deixe o joinha. Se inscreva no canal e compartilhe, tá? Comer o restante, ó. Hum... Bom demais, minha gente. Tchau, tchau. Tchau.